Como é que eu venho gravar vídeo sem pentear o cabelo? Eu acordei, eu nem pentei o cabelo e já vim gravar. Olá, gente bonita! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou falar pra vocês, gente. Vou mostrar, não é falar, falar também, mas mostrar também os meus produtos de cabelo de reconstrução. Eu já estou aqui no meu armário de produtos de cabelo, já vou tirar aqui com vocês todos que são de reconstrução pra mostrar para vocês, tá? Tinha tido uma meta no meu primeiro vídeo que se as pessoas quisessem a parte 2 com as máscaras de nutrição era só falar nos comentários. Mas eu vou fingir que pediram, que ninguém pediu. Mas eu sei que alguém vai querer futuramente e que o vídeo já vai ter passado, né? E eu vou deixar aqui em prol das futuras pessoas por caridade do coração. Gente, agora vamos mostrar pra vocês os produtos de reconstrução que eu tenho aqui, de total, geral. Tudo pra reconstruir fibra e pumaça, engrossar cabelo. E é isso aí que vocês vão ver. Primeiramente, eu vou mostrar os meus coisinhos que você pode misturar, tipo, queratina, repositor de massa, em gel, já reconstrutou em líquido. Eu tenho esse da Novex que esse é um concentrado, né? Uma carga, um reconstrutor aqui super concentrado, uma queratina líquida. Ela é muito, muito boa mesmo. Tenho essa da Hidrabel, ela já é mais profissional, né? Ela é usada em salões, ela é carregada. Se não tomar cuidado, fio... Menina, o cabelo fica duro, mais duro, assim, você sente que reconstruiu mesmo. Tem que tomar muito cuidado com essa daqui. Esse aqui também é da Mr. Hair, gel reconstrutor, gente. É muito, muito, muito bom, viu? Ele também tem uma pegada, assim, de produto mais profissional. Tenho esse daqui, que é um instant cream. Esse daqui, gente, é, assim, põe uma colherzinha de sopa junto com água mineral. Só um minuto. Esse daqui, eu preciso muito fazer resenha, eu sempre esqueço, mas, gente, ele é ótimo pra reconstruir a fibra do cabelo e repor massa. E é muito, muito gostosinho de aplicar. Ele vira um creme quando você mistura com água. E o bom dele também é que se você coloca alguns itens mais caseiros, né, uma glicerina, até às vezes um leite de coco, uma babosa, vira creme. É perfeito, sabe? Amo, 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 amo. É da Bio Spa. Vocês já devem ter visto em alguma farmácia, né, gente? Tenho certeza. Tá de cabeça pra baixo, eu acho. Mas é da Bio Spa. Muito bom mesmo, ó. Aqui, ó. Bio Spa. Essa outra que eu tenho da Max Repair, da Mr. Hair. Gente, tem muito produto da Mr. Hair, porque quando eu comprei caixa, eu comprei muito. Ela tem umas bolinhas de queratina que estoura conforme você aplica no cabelo. E, assim, uma tecnologia excelente. Essa eu não deixo pra trás, mas... Outra que eu amo demais é essa da Caval Forte, da Haskell. Que, assim, é incrível. Super, super, super cheirosa. Cheiro de salão de beleza. E, assim, é outra que eu não vou deixar pra trás. Essa eu nem posso, eu nem posso. Linda, cheirosa. Outra também, que é da Fina. Essa é uma máscara, assim, anti-emborrachamento. É SOS capilar, gente. Ela salva o cabelo. É perfeito. Se seu cabelo tá quebrado, tá preciso, tá, assim, esticando elástico. Quando volta, vira, parece um miújo. Essa daqui, uhum. Salva. Salva, salva, salva. Demais. Forte. Reconstrução poderosa. E, por último, eu tenho essa daqui, que, na verdade, ela é a HNR, da Cabelo Secrets. Ela tem todas as funções, hidratação, nutrição, reconstrução. Tem muitos ativos. Ela é bem concentrada, mas também ela tem uma tecnologia maravilhosa, que você aplica nos seus fios, e os seus fios vão absorver aquilo que ele precisa. Entendeu a pegada? por isso que é perfeita. Por isso que é perfeita. Tá? E eu tô, acho, pra não ficar mais cara, porque eu quero usar essa daqui para todos sempre na minha vida. Olha, perfeita. Então, se o seu cabelo tá precisando de reconstrução, se ela fez uma química, né, desceu a chapinha no seu cabelo, desceu, 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 o cabelo ficou detonado, ressecado, quebrando, 30 zilhões de pontas duplas, essa máscara aqui, gente, ela vai agir no córtex, vai lá numa fibra do seu cabelo, trata o que ele tá precisando, e depois, tchau. Ele, sabe, te presenteia, e vai embora. Aí, vem de novo, se você tá precisando de hidratação, ele vem, ele hidrata, e vai. E nutre, e tchau. Então, a cada vinda que ele vem no seu hair para visitar, ele vai dar o que ele precisa exatamente, tá? Ela é perfeita, eu considero ela reconstrutora, sim, repositora de massa, eu considero ela, na verdade, em todas as outras etapas, mas eu quis mostrar nessa, porque ela trata muito a fibra, muito, muito, muito. E é isso, gente, essas são as minhas máscaras de reconstrução, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu não vou fazer um top de mais preferida, que eu tenho aqui, todas que eu acabei de mostrar pra vocês, são as minhas preferidas, eu amo todas por igual, cada uma, e eu vou levar comigo, embora, não posso deixar pra trás delas, viu, são muito maravilhosas, todas. E é isso, gente, um grande beijo, se inscreve no canal, deixa um comentário, né, e o like, tchauzinho. Ai, eu tava pensando aqui, quem sabe a gente pode fazer uma meta de inscrito também, né, eu quero chegar na meta de 3.500 inscritos, então ajuda aí, se você não é inscrito, se inscreve, e vamos fazer esse canal crescer, que eu quero mais pessoas aqui, mais gente com cabelo gifada, e lindo, lembrando que não precisa ter cabelo grande, você tem curtinho também, pode vir, todos os tipos de cabelo aqui, a gente arrasa, a gente cuida, a gente trata, a gente ama, hein, um beijo agora sim, tchau.